Estamos aí às vésperas de um segundo turno. Tô certo ou tô errado? Tô mais que certo. Tô mais que certo. Fica afim de votar na nossa urna, meu amigo. Vamos dar uma votadinha, minha amiga, rapidinho. Venha com ele. Chega aí, irmão, também, a fila aqui, pra dar seu voto aqui, rapidinho. Por que você não vende seu voto, não, é? Não, jamais, né? Vê, não. Porque aí eu vou perder meu direito de cobrar depois da eleição, galera. Tem que votar no dia 30. Dia 30, todo mundo votando, né, meu amigo? Tem que votar no dia 30. Isso é que é importante. Então faça a biometria. Quanto mais voto, mais a democracia se fortalece. Quando a senhora votou aqui, e a senhora vai votar no dia 30. Vem morto? Vem aqui no braço dado comigo. Pra fortalecer a democracia, a gente traz o eleitor até a urna. A senhora vai votar no dia 30? Com todo orgulho. Essa sabia demais. Por que a senhora votou nesse candidato? Porque eu amo ele. Se eu pudesse, eu votava 100 mil. Se você não for votar, sabe o que acontece? Outras pessoas na Hora H estão votando por você. Mas como é que a gente pode cobrar? Uma educação de qualidade. Uma saúde para todos e para todas. Tem que ir à urna. Tem que falar com as pessoas. Falar na comunidade. Falar com seus vizinhos. Falar com a família. E o futuro do Brasil depende do seu voto. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.